Dating Simulator Ahem Ai eu faço o meu cara Tá bom, tá bom Tá na minha cabeça Acordei? Ah, shit Here we go Top 3 referências fosas Liga o telefone e registre-se No Finder Tá, vamos abrir o Finder Encontre sua alma gêmea Combine e converse Com pessoas que você gosta da sua área Eu não tenho dinheiro suficiente Preciso ganhar dinheiro Tá, o que nós temos aqui Nós temos um cômodo Com porra nenhuma Temos o nosso quadro Que a gente pode pegar A gente aparentemente mora na floresta Nós temos uma banheira Meio limpa E aqui É o hall, né? Onde a gente recebe as visitas Ah, e minha cama, né? Não posso esquecer, né? Eu tenho cinco dinheiros Eu tenho cinco dinheiros apenas Abre o mapa Nossa A gente mora Tá Ô Ah, são casas pra comprar, pô Ah, então beleza Beleza Então Eu não tenho vizinhos Eu moro sozinho Num lugar onde tem muitas casas pra comprar Aparentemente Parece que tem russo Isso é russo, não? Ó Mantimentos Posso guardar? Ah, é para... Ah, aqui é uma lojinha Eu tenho? Ela falou Eu não tenho carro, né? Aparentemente eu tenho Será que ele liga? É... Empurrar Eu acho Acho Que ele não liga, não Sem forrar com o dança aqui Tá Coloquei ele na estrada E agora? Opa Partida no motor Nós temos um carro É... É... Hey, buddy What's up? Esse aqui é o chefe Uh-huh 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 O trabalho é simples Conclua as tarefas de construção E ganhe 10 dólares por tarefa Ok O que eu deveria fazer Segure Eu acho que eu tô pegando ali Ganhei 10 Ganhei 10 Ok Foi fácil Ganhei 10 dólares Ganhei mais 10 Falei com o chefe E saia do emprego Ué Mas nem juntei dinheiro suficiente, pô Posso falar com ele? Robson Robson Ele não consegue me ver Porque eu sou muito baixo Acontece, acontece Acho que é isso Vou me demitir 50 Você quer agarrar seu emprego? Deixar Desbloqueie o celular e uso o aplicativo Abro o localizador Pera Localiza... Ué Cara, eu precisava de... 25 pra poder fazer uma conta na porra do Finder O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, eu posso boostar? Aumenta meu limite diário Tá, calma Eu preciso primeiro fazer meu perfil, né? Tira uma foto Vou pegar a pique assim no trampo, tá ligado? Tá boa, ó Toma Uma foto no trampo É isso que eu tenho Você, você combina Aceitação Mas eu nem vi Afonso da Calanga Já deu match? Vou direto ao assunto Venha no endereço que te passei com urgência Estou te esperando É o nosso destino Que velocidade é essa? Vamos conversar um pouco Ok Estou indo imediatamente Não, não posso ver nenhum perfil dela? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Nem sei quantos anos eu tenho Ela falou que é urgente Só que eu não conheço ela Não, vamos conversar um pouco Pelo amor de Deus Estou falando caciu Entra, entra, entra Parece que os botões não estão afim Preciso colocar ele na pista assim, pá Mano, meu teclado morreu Porque nada acontece, hein? Eu não quero ir a pé até a casa dessa mulher Por favor, carro Deixa eu entrar em você, velho Meu carro está mais difícil do que essa mina, velho Mano, tipo assim, não é possível, velho Ei, estou tentando entrar no meu carro Você me dá uma cara ou não? Ei, ei Ninguém fala comigo, mano Eu devo ser estranho Ou, tem uma pessoa me esperando Eu preciso Preciso até ela Oh Ai, ele não queria me levar Ai, lá vou eu, lá vou eu Como é que era o nome da... Era com R, né? O nome da desgraçada Melhor ir por esse lado aqui, né? Porque do outro lado vai vir um carro vindo Mas o que, né? Vamos aproveitar aí, né? Dar aquela respirada Vamos dar uma de... Vitor Goldier Andar nas estradas Curtir a natureza Pô, aqui é um lugar bem mais bonito, né? Quanto que é essa casa aqui, hein? Ai, 3 mil, velho Ah, eu era ali, ó Já tava esperando Meu Deus, ela tinha das tatu, velho E aí, eu acho que isso aqui é um cara, velho Tô suspeitando que isso aqui é um cara Ó, muito parrudinha Tá meio esquisito isso aqui Eu não esperava que você viesse Como não? Você... Falou pra eu vir Tenho chance de não vir? Claro que não Não há nada que possa ser feito Eu cheguei tão longe Vamos comer alguma coisa Há coisas sobre as quais preciso falar com você Vá ao restaurante É, e como que a gente vai até lá? Fala pra mim Cadê seu carro? Mano, que medo da porra Desse bagulho me seguindo Ai, meu Deus A gente vai andar um pouquinho, tá docinho Porque meu carro não quis vir, velho Caralho, que bagulho esquisito, velho Desgraceira, velho Ai, o céu tá bonito, né? Ai, o céu tá bonito Já consegui dar um perdido nela aqui na... Ai, caralho Ela tava dando... Não corre não Mano, ela... Ela corre quando... Quando eu não tô olhando, desgraçado Tá porra Calma, meu Deus Meu Deus Meu Deus Pô, não vou sair mais com ninguém do Finder Ninguém Não vou sair mais com ninguém Isso aqui é... Primeira e última Puta merda, velho Caralho, ele correndo Não vai me pegar a vida da puta Sai daqui Tô bem? Me perdeu É isso Ai, meu Deus Pera A gente entra aqui É, serve Que vai servir a gente Nada mais Nada menos Do que Snoop Motherfucking Dog OG E a cozinheira É algum animer Caralho Ai, quero cozinhar Ai, quero cozinhar Chame o garçom Snoop Hey, bros Bem-vindo O que você compraria? Que? Deixa outra pessoa pedir Você pe... Eu peço Um afogato, né? Sorvetinho Poderia ser o melhor Se eu tivesse feito o pedido De onde? Todo mundo tem preferências alimentares diferentes Não gostei do seu pedido Bem, não há o que fazer Sinto muito Sem problemas De qualquer forma Nós vamos passear e as não sei o que Em quais hobbies você está interessado? Eu? Dança Não gosto de coisas que cansam as pessoas Eu gostaria de falar com você sobre os hobbies que me interessam Mas meu entusiasmo se foi Caralho Não gosto de coisas que cansam Com certeza, Silva Eu sou uma pessoa limpa Quero que a outra pessoa Aí é muito rápido Eu também posso ser uma pessoa pretenciosa Aí não dá pra ler Me deu dinheiro Cara, não dá pra ler É muito rápido esse diálogo Ele falou que eu sou pobre Me deu dinheiro Falou pra eu comprar um bagulho pra casa Falou que... Eu não tenho carro Mas eu tenho carro É que ele não queria funcionar, mano Eu tenho que ir pra loja de imóveis Ó Fazendo treino cardio Ó Toma Hey, hello Nem consegue me ver Mas não é foda ser baixo Que vira triste Oh no My bro Bob Marley What's up? Eu tô andando na água Nossa, eu corri não A porra Tô insano Parece que eu tô na velocidade incrível Eu posso entrar? Ah É comida japonisa Nossa Eu já sei onde eu vou trazer a novinha então Ah, tá aqui Saki bar Ok, ok Ok Posso entrar aqui? Não posso olhar o rosto dela Ainda até altura o suficiente pra olhar pra ela Ai, oi Caralho Ela é bonitona Parece que eu tô insano Ai Carro, não fode, mano Ai, lá vamos nós Vou ter que ir pra casa a pé agora Só pra salvar o jogo Porque eu não quero ter que fazer tudo de novo Ai, vamos aproveitar essa vista aqui, né? Coloca os móveis Você pode encontrar... Encontrá-lo fora de casa Não tô vendo nada aqui Era pra ter tipo um pacote aqui ou alguma coisa assim? Ai... Caralho, mas entregaram que vai tomar no cu, né, velho? Os caras jogou de qualquer jeito, correio Como é que eu vejo as outras fotos? Serenity 26 Aparentemente eu tenho 26, né? Eu acho Pô, ela só tem uma cara de cansada, mas dá pra amassar Escola da vida, eu vou negar Ai, não, não Ué Olivia agora? Você não era Mari e alguma coisa assim? Por hoje é isso